Sabe, meus amigos, a grandeza do Evangelho é que, como Paulo disse, ele é a palavra da verdade. E a verdade, ela fala sozinha. Ela é sublime, real, transparente. A verdade é a sinceridade. Ela é o poder que comove os que a amam, os que a buscam. Ela tem o poder de elucidar, de iluminar e de mostrar-se sublime e, sobretudo, soberana. Porque a verdade é justa. Ela se casa com a própria verdade. Não pode haver, na verdade, misturas. Ela não pode ser 99% e 1% de mentira porque ela fica contaminada, manchada, maculada. Então, ela tem que ser cristalina. Ela tem que ser realmente sublime. Porque ela nos dá a certeza de uma realidade incomparável, verdadeiramente verdade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto